Olá, nesse vídeo quero falar sobre uma coisa muito séria, aprendendo a dizer não. De repente, algumas situações que você passou e você ficou constrangido a dizer não, e você acabou fazendo tal coisa, tal situação, se comprometendo a si próprio, porque teve dificuldade de dizer não, não vou, não quero, não, 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 ok? Então vamos lá. Eu aprendi algumas lições com erros que eu cometi quando eu não consegui dizer não e comprometi a mim mesmo. Então vamos lá, eu vou dar três exemplos. O primeiro foi um colega que teve uma atitude de amigo, uma atitude muito bacana comigo uma certa vez, do qual eu tive muita gratidão e é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que eu gosto, é alguém que tem bons princípios, independente de como a pessoa seja. Nós não podemos arriscar nossa vida ou nos comprometer quando estamos correndo algum risco. Então, eu não gosto de moto. Eu acho, eu acho, respeito quem gosta e tudo mais, é bacana, é bonito, mas eu não gosto, eu acho muito perigoso, eu acho o moto muito arriscado, já vi muitas pessoas morrerem, se acidentarem e, assim, eu acho complicado. Pouquíssimas vezes eu andei, raríssimas vezes, pouquíssimas vezes mesmo, e porque eu não consegui dizer não também. Mas, enfim, então, esse colega meu, uma pessoa muito legal, muito bacana, mas, numa ocasião, ele me ofereceu uma carona de moto e era um lugar, né, era uma distância considerável para se tratando de moto, porque passava por uma via onde a velocidade é alta e eu nem lembrava que passava por ali, se eu não me engano, mas embarquei naquela situação, aceitei a carona. Quando ele estava naquela via, numa velocidade enorme, eu que não tenho costume de moto, porque eu não gosto de moto, eu fiquei, sabe, naquela situação, meu Deus, me guarda, me livra do mal, até chegar em casa e assim foi. E depois eu me arrependi muito, porque eu coloquei a minha vida em risco, realmente ele estava numa velocidade muito alta e qualquer coisinha ali, um acidente, um tropeço, qualquer coisa, talvez eu morreria, acontecesse alguma coisa pior, né, danos complicados. Não aconteceu nada, graças a Deus, cheguei bem, mas não, não foi bom, foi um desconforto muito grande, até hoje eu me arrependo. Então, eu poderia ter falado, não, não vou de ônibus, eu vou, nem que seja a pé, mas de moto eu não vou, porque eu não gosto. Isso, de repente, não ia comprometer a amizade, porque um amigo verdadeiro entende, né, nos entende, nos respeita também. Então, em certas situações, temos que dizer não. Uma outra coisa, de repente, uma carona, você está vindo da faculdade, tem alguns colegas, amigos ou amigas, se você é mulher ou é homem, não sei, do mesmo sexo que você, mas de repente são pessoas que vão roubar a sua paz, são pessoas que vão te incomodar, vão ficar falando besteira, assuntos que não têm nada a ver, ou pessoas que, de repente, podem ter inveja de você, ou algum sentimento que não é legal, alguma coisa que te incomoda, que pode roubar a sua paz, e, de repente, só para você agradar, só para você, né, a questão, às vezes, é não conseguir dizer não. Então, nós precisamos aprender a dizer não, quando for necessário, ok? Tem pessoas que são bênção na nossa vida, tem pessoas que vêm para nos abençoar efetivamente, e essa sim, né, que nos traz aquela paz. Essa é um prazer estar ao lado dessas pessoas, mas tem certas situações que é complicado. E a situação anterior, é uma pessoa que é bênção, mas a situação de andar de moto não é conveniente, para mim, no meu caso, entendeu? Não foi nem pela pessoa, que é uma pessoa que eu até admiro muito, gosto muito, amo essa pessoa, mas é um amigo de bom coração, que eu gosto dele, mas a situação de andar de moto, é uma amizade bonita, mas não. E uma outra situação é... Já falei da carona, né, quando está vindo da faculdade, até da igreja, de alguns lugares, tem caronas que são desconfortáveis, e é melhor dizer não, não vamos estar maltratando, nem fazendo mal a ninguém, apenas é um direito nosso. E a outra coisa é... São algumas saídas, pessoas que gostam de sair, às vezes até na igreja, ou na rua, na vizinhança, colegas, que gostam de ir, nem para ir para a balada, nem para beber, porque aí é fácil dizer não. Ah, vamos para a balada? Não, não gosto. Vamos beber? Não, não bebo. Vamos fumar? Não, não fumo, não faço nada disso. É fácil dizer não nessas horas. Mas e quando é, vamos ali comer uma pizza, beber um refrigerante, comemorar alguma coisa, mas são pessoas que você não se sente confortável, são pessoas que vão te fazer mal, de repente elas não querem, mas no momento elas não vão te fazer bem. E a gente precisa saber dizer não, para não comprometer o nosso futuro, a nossa vida, os nossos sentimentos. Ok? Então é isso aí. É uma outra situação, é um menino conhecer uma menina, às vezes até pela internet, uma menina, um menino, ah, não tem nada a ver, vamos só bater papo. Mas às vezes aquele não tem nada a ver, de repente você pode acabar deixando intimidade rolar, e a intimidade é só para amigos de verdade, é só para pessoas que você realmente tem certeza que vale a pena, que você pode conversar, que você tem autorização de Deus. Então a melhor coisa é fazer é orar, pedir um sinal, uma direção a Deus, se você pode conversar com tal pessoa, conversar mais, não é dizer bom dia, nem oi não, ter uma conversa mais, mais amigável. Ok? Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo e muita paz. E que esse vídeo seja, possa servir para você, em algumas situações, manter, continuar mantendo a sua paz. Ok? Não deixar que algumas situações pequenas, mas que podem roubar a nossa paz. Então é isso aí, fica com Deus, que Deus abençoe, e se inscreva em nosso canal, assista outros vídeos, se puder compartilhe. E é isso aí, se não quiser também, não precisa não, mas seria legal. Brincadeira pessoal, tchau, tchau, um abraço, fica com Jesus. Ah, rapidinho, só para o vídeo ficar mais completo, mais edificante, perdoe a redundância, gostaria de ler uma mensagem que está no livro de Jeremias, que muitos falam que é o profeta Chorão, capítulo 9, versículo 4. Diz assim, Jeremias, capítulo 9, versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. É claro que aqui deve ter um contexto da época, mas a mensagem foi enviada, guardai-vos dos amigos e dos irmãos. Então, assim, devemos ter cuidado, e é isso aí que eu queria passar nesse vídeo, né? Que a gente venha, estar aprendendo a dizer não quando for necessário. Um grande abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.